Olha aí a questão de número 10, galerinha. Vamos ver ela? Primeiro esquematizá-la, né? No fundo de uma piscina de profundidade, então vou desenhar aqui uma piscina que tem uma profundidade H de 2 metros, então ela tem 2 metros de profundidade, lógico. Piscina tem água, né? Há uma lâmpada considerada pontual. Quando fala de lâmpada pontual, é o tamanho de um ponto. Então vou desenhar com cor laranja. Pontual, o tamanho de uma lâmpada. Então cheia de líquido, de índice de refração absoluta. Vou pôr assim. Vou pôr aqui. Índice do líquido 2, né? Cuja superfície é posta a flutuar um disco circular. Então eu coloquei aqui um disco. Vou colocar aqui um disco circular. Tá aí meu disco. A flutuar um disco circular. O centro do disco pertence à vertical que passa a lâmpada. Então, ó. O centro do disco que passa a lâmpada. Então aqui é o raio, né, gente? Então aqui é meu raio. Certo. Calcula o diâmetro mínimo do disco. Lembrando que o diâmetro é duas vezes o raio. Então é essa a pergunta que ele me faz. Calcula o diâmetro do disco que deve passar a pessoa situada fora da piscina e não consegue ver a fonte F, que é essa. Pessoal, se não consegue enxergar é porque o raio de luz sai do... de lá e não ultrapassa. Então, uma pessoa que está aqui dentro que está aqui fora não consegue perceber. Tá bom? Então, primeiro passo. Traça-se a normal. Ó. Traça-se a normal. Então aqui é meu ângulo de incidência e aqui é meu ângulo de refração. Certo? Então vamos primeiro começar por aí. Aplicando. Vamos sim. Aplicando a lei de Snell. Snell Descartes, né? Índice do meio de entrada vezes o seno do ângulo de entrada é igual ao índice do meio de saída vezes o seno do ângulo de saída. Vamos com calma. Índice de entrada é a água. Dois. Seno do ângulo de entrada. Não tem. Saída é o ar. Seno de quanto? De 90 graus. Ok? Então eu tenho que o seno do ângulo de incidência é igual a 1 vezes 1 dividido por 2. Isso quer dizer que o seno de ângulo de incidência é meio. pessoal, cujo ângulo é meio, cujo ângulo cujo seno do ângulo é meio quer dizer que esse ângulo vale quanto? 30 graus. Tá bom. Se esse ângulo é o de incidência esse também é I. Certo? Então agora eu tenho esse triângulo roxo aqui, ó. Esse triângulo roxo 90 graus. Então eu tenho, ó. Cateto oposto. Só pôr o triângulo roxo aqui pra vocês verem. Que é esse. Eu tenho que aqui é quanto? 30 graus. Eu tenho que aqui é 2 metros. Quero achar o raio. Então eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu tenho a tangente de 30 graus. Que é quem? Cateto oposto. R sobre cateto adjacente. de 2. Quem é a tangente de 30 graus? Tangente é o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Isso é R sobre 2. Resolvendo isso nós temos seno de 30 1 sobre 2 cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 é igual a R sobre 2. Vamos fazer essa conta conserva a primeira multiplica pelo inverso da segunda é igual a R sobre 2 esse 2 corta o meio pelos extremos então vai ficar raiz de 3 R é igual a 2 R é igual a 2 dividido pela raiz de 3 racionalizando raiz de 3 sobre raiz de 3 isso é 2 raiz de 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 raiz de 9 é 3 então eu tenho que o raio descobrir que meu raio é quanto? é 2 raiz de 3 sobre 3 como ele quer o diâmetro a pergunta é o diâmetro então vai ser para calcular o diâmetro vai ser 2 vezes o raio que é quanto? 2 raiz de 3 sobre 3 isso quer dizer que o diâmetro é 2 vezes 2 4 raiz de 3 sobre 3 o que? metros aí a questãozinha resolvida tá legal? valeu tá legal? tá legal? tá legal? tá legal?